Oi, meus amores! Gente, eu tô aqui. Eita! Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o nosso recebido, né? Hoje eu vim aqui, ó, tô aqui na gangorra, né? Vim aqui pro quintal, pra onde vai, né? Aqui onde vai ser nosso... Nós tá cavando os buracos, né? Pra crescer nosso rancho, né? E é isso, gente. E vou aproveitar aqui nesse vídeo, né? Pra responder algumas perguntas. Isso. Algumas perguntas que eu deixei. Aí, né? Que eu deixei um post. Fiz uma publicação aí na comunidade. Né? Pra vocês deixarem as perguntas. E eu vou dizer, viu? Choveu perguntas. Tem 38 perguntas. Não sei se eu vou dar conta de responder todas. Mas, antes disso, já tô aqui, já, ó, com o tablet, né? Ó. Gente, antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Né? Ai, pesou. Esses dois, ó. Tá vendo? Esses dois recebidos aqui, ó, que veio dos Estados Unidos, nego? É. Dos Estados Unidos? É. Dos Estados Unidos. É. Tá vendo? Então, gente. Né? Quero agradecer aqui, desde já, né? A seguidora do Marcos, tá, gente? Ele tá lá sempre, né? Tá ajudando ele, graças a Deus, né? Tá ajudando ele nos objetivos dele. Tá sempre lá, né? Presenteando ele. E, dessa vez, gente, ela mandou aqui, ó. Pro Zimei, meu filhotinho. Onde teve gente que perguntasse, baianinha e o gato? Porque é onde só apareceu o cachorro, né? No vídeo. O gato, gente, é preguiçoso. O gato é preguiçoso. Ele fica só doitado, deitado só. Levanta, come, dorme. Mas ele tá lá. Agora os cachorros é mais ativo, ó. Ela mandou aqui. Essa ração aqui, ó. Frilhotes. De um a doze meses, né? Um ano, ó. Tá vendo? Muito obrigada, minha linda. Não vou dizer o nome, né? Mas ela sabe. Ela assiste meus vídeos. Ela já comentou meus vídeos. Né? Na verdade, ela me segue também, né? Mas eu falo assim da seguidora de Marcos. Porque veio através dele, né? Então, ela mandou através dele, né? Ó. E esse aqui, gente, é para os meus bebês também, né? Ali é para o meu bebê caro gato. E aqui é para o meu bebezinho. Para os meus cachorros. Aqui é quantos? Fica aí, rato. Eu vou responder as perguntas. Ai. Esse aqui é um quilo. E o do gato é um quilo. E esse aqui é dois quilos. Mais de dois quilos e meio, ó. Dois quilos setecentas. Né? Nutre. Pé de gri, ó. Então, é isso. Né? Muito obrigada, meu amor, tá? Que Deus te abençoe e te dê em dobro, né? E que venha multiplicar mais e mais, tá bom? E, gente, vamos aqui, né? Dar continuidade aqui. Então, já mostrei para vocês o que veio. Qual foi a maior dificuldade que você já passou na vida? É a pergunta da Largatixa. Gente, a minha maior... Assim, eu passei muita já, né? Várias. Mas, eu vou dizer para vocês que, para vocês, que minha maior dificuldade mesmo foi quando eu tive preso, né? Eu me separei do pai dele e eu estava sem emprego, desempregada. E assim que a gente se separou, ele ficou desempregada também. Então, eu vivia, tipo, mesmo na humilhação, sabe? Ligava pedindo e ele dizia que não tinha, que não tinha, que não tinha, que não tinha o que fazer. E é isso, gente. Então, pensa aí, né? Quando eu me separei do pai de preso, ele tinha três meses. Então, eu fui ser um bebê desempregada, né? Em falta das coisas. E é isso, né? Aí, depois, eu... Aí, eu acho que um mês, dois meses depois, eu fui trabalhar. Trabalhei aqui em Nilhéus, aqui, lá na Sapetinga, né? Na casa de um pessoal. Que ele era da Polícia Civil. Lá, eu fiquei trabalhando, acho que, oito, nove meses lá. E, gente, sabe? E, assim, lá eu ganhava, assim, eu trabalhava só dois dias na semana. E era pouco, né? Na época, bem pouquinho mesmo. E eu tinha que... Tipo, assim, eles me davam o dinheiro da passagem. E aí, eu sempre... Aquele dinheiro da passagem, eu guardava, né? Que era pra comprar um pacotinho de fralda. Antigamente, a gente comprava aquele pacotinho de fralda com oito fralda. Comprava quatro e pouco, treze e pouco, cinco reais, né? Hoje em dia, ninguém consegue mais, né? E aí, eu sempre deixava. Porque eu deixava ele com minha tia. Ele ficava com minha prima. E ele ficava com a mulher de baixo também, que eu paguei. Eu paguei uma pessoa pra tomar conta. Mesmo ganhando pouco, né? E na época, eu me lembro que eu pedi ajuda. O pai de presa, ele também disse que não podia. Tá? Na época, e... E assim, gente, foi muito difícil, né? O bebê pequeno e sem trabalho. E aí, quando arranjou o trabalho, eu tinha dificuldade de... Também de... De ter alguém pra ficar com ele, né? Porque ele chorava muito. E aí, então, eu pegava aquele dinheiro da passagem. Eu comprava um da Nune pra deixar onde ele ficava. E assim, tinha vezes que eu chegava e eu ficava assim. Tipo assim, aí a pessoa ia me entregar ele e ia dizer... Ah, amanhã não dá pra ficar com ele, não. Porque ele chorava muito. Aí, eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou trabalhar amanhã, né? Porque mais só é difícil. Né? Essa foi a dificuldade. E teve outra também que foi com aquela casa do morro. Pra quem conhece, né? Que eu troquei por aqui. Também lá eu passei dificuldade. Muita. Dia de adão, tem um caroço de arroz e feijão pra comer. Né? E... Porque... Eu tinha que pagar a prestação, né? E tudo isso, gente, né? Pagar a prestação. E... Naquela época eu me lembro que o salário era de... Gente, eu não me lembro, mas eu acho que o salário naquela época era bem... Não sei. Acho que era 270, alguma coisa assim. E eu sozinha, né? Então... E entre outras, gente. Já tive muita dificuldade. Muita, 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 muita mesmo. Né? Então é isso aí. Aí a outra aqui... Um beijo, ó. Pra você. A Dilma perguntou. Ah, sim. Ela falou, não é uma pergunta. Passando só pra dizer que amo seus vídeos. Desejo toda a felicidade do mundo pra você e sua família. Obrigada, meu amor. Um beijo pra você também. Érica Santos. Não é uma pergunta, mas pra falar que você é maravilhosa e guerreira. Obrigada, minha linda. Muito, muito obrigada pelo carinho, tá? É a pastora Madalena. Boa noite. Deus abençoe sempre, Catiane. Com sua família. Amém. Deus te abençoe também. E a Roseli. Oi, Baianinha. Quando você vai começar... Começa a construir. Porque você não fez um tour pra nós ver. Um grande abraço. Outro abraço pra você, minha linda. Então... Eu não fiz o tour ainda. Mas eu vou estar fazendo, tá? Comigo não tem besteira. Aí dentro aí tá... Só tem mesmo a cama, a geladeira e... Daquele jeito, né? Tudo junto misturado. Coisa minha não deu pra trazer, né? Mas eu vou estar fazendo o tour. Pra vocês verem, né? E até porque depois eu vou começar a construir. Vou ter que vir com um tour depois atualizado, né? E quando é que eu vou começar a construir, minha gente? O... A Roseli... Na verdade já tá aqui, ó. Os buracos, a maioria pronta já era pra ter começado, né? Mais din-din. Né? Pra pagar o prendeiro. Mas esse mês ainda eu vou... Né? Quando eu receber. Eu vou pagar aqui uns quatro, cinco... É... Dias aqui. Teve gente que falou assim pra mim, Baianinha. Paga a empreita. Mas pra empreitar, gente, tem que ter dinheiro. Você tem que ter todo o material na obra. Não adianta eu empreitar uma obra. Eu só não tenho todo o material. Não tenho condições de botar todo o material no pé da obra, né? E é isso. Aí você vai empreitar. A pessoa pede quatro, cinco mil, dependendo do que vai fazer. E aí? Então, eu vou trabalhar assim mesmo, devagarzinho. Vou fazendo de acordo com as minhas condições. Tá? É a Jaqueline. Oi, boa noite. Você pretende ter mais filhos? Não, minha linda. Apesar que eu não sou ligada, né? Mas não pretendo, não. Tá bom? A Eliane. Oi, linda. Né? Uma pergunta pra dizer que você é nota 10. Guerreira, minha filha de oito anos. Eu e minha filha de oito anos gostamos muito de você, sua família. Beijo e abraço pra todos vocês. Amém, minha linda. Um beijo aí pra sua filha de oito anos, tá bom? Um beijo pra você. A Aurinha. Bom dia, maravilhosa. Tô há pouco tempo assistindo seus vídeos e tô amando. Fico com boca cheia de água vendo você comer suas comidas deliciosas. Minha pergunta é como... Como você tem paciência com tudo. Fica admirada com seu humor sempre. Continue assim, maravilhosa. Bom, a paciência. Olha, eu sou uma pessoa impaciente. Eu não tenho muita paciência, não. Mas, né? Às vezes a gente tem que... Às vezes eu dou meu momento também de... Né? Mas a gente tem que ter, né? Não adianta. Então, é estresse, né? A gente ficar sem paciência. Ficar murmurando é só estresse, né? E faz mal. É isso, ó. Um beijo, Aurinha. Um beijo, Eliane. Linda Maria da Conceição Paulista. Linda Preciosidade. Jesus te abençoe. Você e sua família. Ah, bem, minha linda, ó. Um beijo, minha querida. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Não sei. Acho que tá muito alto, né? Minha flor, depois da sua casa pronta, qual a sua próxima meta? Adelaide Cristina Oliveira. Um beijo, Adelaide. Então, depois da minha casa pronta, a minha meta é um carro, tá, gente? Fé em Deus. Nem que seja um carrinho de segunda mão, né? Que eu não precisei carro novo, mas um carrinho pra gente tá podendo, não, né? Porque a gente mora na roça e a gente tem criança. Então, se alguém passa mal aqui, como é que a gente faz à noite? Se a gente não tem carro, não tem ônibus aqui à noite. Os ônibus aqui de dia já é um pouco já precário, né? E pior à noite. E também pra gente fazer nossas compras, né? Precisa levar alguém no médico pra nós fazer nossas compras de mês. Então, aqui, cada viagem que eu vou na rua, todo mês que eu vou na rua fazer compras é cem reais. Pensa cem reais, né? Tira da feira, né? Então, é isso, Adelaide, ó. Um beijo, mas minha meta, com fé em Deus, é um carro, tá bom? Sonho com isso, um carro. E eu vou dizer pra vocês que eu tenho um sonho também de ter uma habilitação. Mas só depois da minha casa. Depois da minha casa aí, né? Se eu tiver vida e saúde, a gente... Eu tenho essas duas metas pra mim, tá? Pra minha vida. Baianinha, admiro muito você, maravilhoso. Que Deus abençoe você sempre, sua família. Amém, Nilvânia, ó. Um beijo. E a Lulu, Luluzinha, meu amor. Um beijo, querida. Tenho carinho pra Luluzinha. Vocês nem imaginam. A Luluzinha colocou... Baianinha, linda do meu coração. Qual a sua frase favorita? Qual a sua frase favorita? Minha frase favorita é amar a Deus acima de qualquer coisa. Tá, minha linda? E ela colocou... Te amo, Baianinha. Obrigada, minha linda. Ela colocou... Nunca me esqueço que você me achou em um comentário do vídeo de um canal. Você me convidou para conhecer seu canal. Fui no seu cantinho. Me apaixonei por você. E nunca mais te larguei. Amo você. Gratidão por ser essa pessoa maravilhosa. Gratidão por gostar de mim. Ô, Luluzinha. Eu que agradeço você, assim... Sempre tá aqui, né? Com as palavras de carinho comigo. Muito, 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 muito agradecida mesmo, tá, Luluzinha? E é... Eu acho que foi no canal de uma moça chamada Dani. Uma que é gorda, assim, que nem eu. Né? A Dani, não sei. A Dani, Dani de alguma coisa. Mas não é aquela Dani, aquela magrinha, não. É uma Dani, assim... Acho que é Dani, não sei. Ela é bem gordinha, bem gorda que nem eu. Gordinha não. A gente fala mesmo gorda, né? Gorda... É gorda mesmo. Às vezes eu falo assim, né? Que fala esse negócio de gordinha. Não, a gente é gorda, gente. É gorda e acabou. Ana Borges. Por que você não faz um tour dessa vez? Beijo, te sigo, do Maranhão. Um beijo pra você e pra todo mundo do Maranhão. Ana Borges, minha linda. Eu vou fazer o tour, tá? Muito obrigada aí pela pergunta. Todo dia eu falo que eu vou fazer o tour. Todo dia eu falo amanhã eu vou fazer o tour. E acaba rolando o dia todo e eu não faço. Mas vou fazer. Amor e natureza. Boa noite, baianinha. Você é linda por dentro e por fora. Sua simplicidade contagia. O mundo continua sendo essa mulher guerreira forte de Deus. Amém, minha linda. Amém, 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 amém. Thaís, um beijo, viu? A Thaís, boa noite, baianinha. Fala sobre seus cuidados de beleza, tipo perfume que você usa. Cuidados com corpo e cabelo. Bom, eu não tenho cuidado nenhum com cabelo. Vou falar ser sincero pra vocês. Meu cabelo é shampoo e condicionador. E quase o neidrato mesmo. Cuidado com a pele. Eu também não tenho esse negócio de esfoliação, esse negócio. É só um cremezinho mesmo. Que é aquele... Oh, menino, esqueci o nome agora. Que é da Natura. Esqueci o nome agora. Ai, meu nome, gente. Ai, sumiu da mente agora. E perfume que eu gosto muito é o Lila. Ah, sim, o Lila. É o Lila, é o perfume e o creme que eu gosto. Mas assim, não tem outros cuidados não, tá, meu amor? Com cor, cabelo, assim. É coisa simples, normal, no dia a dia que eu faço. Não faço nada especial. É, Laini... Laini... Lenice Castro. Laini aqui, hein? Mais você admira na vida. Por quê? Eu admiro eu. Tá? Olha o avião. Eu me admiro muito. Mesmo, né? Algumas pessoas não, né? É... Sei lá, às vezes não... Mas eu me admiro... Da pessoa que eu mais me admiro sou eu mesma. Porque eu já passei por cada coisa nessa vida que só Jesus na causa, né? Com muita dificuldade, né? E... Assim também, né? Quando eu tive meu menino no hospital também passei por, né? Quase morro. Fui pra balão de oxigênio e tudo. E tô aqui, né? Assim, meio a muitas críticas, né? Inclusive aqui no canal também. Nada disso fez com que eu desistisse dos meus sonhos, né? E tô aqui, firme e forte, né? Lutando ainda. Porque a batalha é grande, mas a vitória é certa, né? Continuo aqui buscando, né? Pelos meus sonhos. Né? Buscando conquistar minhas coisas. Uma coisa que eu... Tem gente que fala assim... Ah, mas trabalhar na internet não é trabalho. Pra mim é um trabalho aqui. É de onde eu tiro o sustento da minha família. Eu posto meus vídeos. Mostro minha rotina. Né? Então eu trago vídeos e a plataforma não paga. Então se eu recebo aqui é um trabalho, né? E outra coisa. Eu sempre sonhei em monetizar meu canal. Tem gente que sonha com muitas coisas, né? Cada um tem seus sonhos, né? Um sonha em ser médico, doutor. Outro sonha em ter isso, ter aquilo. Viajar. E eu sonhava em... Ter minha renda aqui no YouTube. Em postar meus vídeos. Em ser monetizada. Em ser reconhecida aqui na plataforma, né? Então no meu outro canal lá tem quase 50 mil. Quase 50 mil inscritos. Quase 51 mil. Então 50 mil. Quase 51 mil, né? E eu queria muito ter esse reconhecimento, né? Estar aqui na plataforma. Ser monetizada. Tirar meu sustento daqui. E continuar gravando pra vocês. Né? Então me admiro por tudo que eu passei. Né? Estou aqui firme e forte. Graças a Deus. Não sei até quando, né? E por tudo isso também que, né? Assim, muitos comentários aqui negativos. Pessoas que vão no canal das outras pessoas me xingar. Né? E eu não tô nem aí. E eu vou viver minha vida do meu jeitinho. Na minha, sabe? No meu canto. E é isso. A pessoa que mais admira sou eu mesmo. Né? Vou passar por tudo e tá aqui de pé. Graças a Deus. E não desistir, né? Não desistir dos meus sonhos. Tá bom? Um beijo. Além disso. Largatixa. Qual é a sua comida favorita? Bom, eu gosto muito de massa. Gosto de peixe. Gosto de lasanha. Gosto de tudo. Acho que eu não tenho a comida preferida. Eu gosto de comer. Um beijo, Largatixa. Qual comida que você nunca comeu e tem vontade? A gente, eu nunca comi comida... Comida... Eu, assim, no dia que eu tiver condições, eu vou num... Sair pra comer fora. Comida... Ô, gente. Comer, 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 comer. Comida japonesa. Tenho vontade. Nunca comi. Um beijo, Mila. Artes em crochê. Você já pensou em plantar um pé de urucum e limão cravo no quintal? É muito fácil de pegar. Pô, a gente já plantou urucum. Já começou a pegar. Já pegou ali, já tem os pezinhos ali já de urucum. E limão a gente chegou aqui e já tinha plantado. Baianinha. Regina. Um beijo, Regina. Baianinha. O que aconteceu com a jaca do pé que tem aí lá no final do terreno? Você já comeu carne de jaca? Nunca comi o pé de jaca. Tá lá, minha linda. Só que não é época de jaca, né? A jaca, ela tem a época, né? Então, não tá na época da jaca. Então, o pé tá ali, tá lá. O pé, mas não tem nenhuma. Eu não... Eu já não é ruim. Queria que você fizesse e falasse o que achou. Se você gostou. Eu sou de Itabuna, mas moro em São Paulo. Um beijo, meu amor. Vou... Quando tiver a jaca verde aí, eu vou fazer, tá? Eu nunca comi. Já comi o... Já comi a muqueca do... O refogado do caju. Baianinha... A Vera. Oh, Mara Vila. Vila Verde. Um beijo, Mara. Baianinha, tem vontade de casar com raposa no civil ou na igreja? Tá falando ela. Ela... Rapaz, eu tenho. Sempre tive, né? Não, assim... Mas não é só com ele, né? Eu vou ser sincero. Eu sempre tive vontade de casar, né? Assim, sei lá. Sempre tive. Mesmo que não fosse com ele, mas sei lá. A gente nunca sabe do futuro, né? Mas eu tenho vontade de casar. Linda, Marfeira. Linda. Oh, Linda, Mar. Um beijo, meu amor. Gisele, linda. Obrigada, Gisele. Um beijo pra você. Quantos irmãos e irmã você tem? Eu tenho um irmão por parte de pai. Tenho uma irmã... Tenho uma irmã por parte de pai. Só de pai. Tenho uma irmã e um irmão por parte de pai e mãe. Então, ao total, eu tenho três irmãos. Mais três. Comigo, quatro, né? Você perdoa a traição. Tá falando da Elizabeth Oliveira. Um beijo, Elizabeth. Rapaz, não. Você, o raposo, pretende se casar no civil? Não. Não porque ele nunca falou nada. Um beijo, Isabel. Aneio, Macio. O preso, ele se dá bem com seu marido? Como é a relação com seus pais, irmãos e... Pais e seus irmãos. O preso, ele se dá bem com seu marido? Se dá sim, graças a Deus. Ele se dá muito bem. Com o raposo. Aliás, o raposo se dá bem com todos os meus filhos, graças a Deus. E a relação minha e meus pais, meus irmãos, é normal. Normal. Camila, oi. Vocês se mudaram de novo? Sim, Camila. Tem... Um beijo, Camila. Tem Maria Pereira. Tem... Que anos que você mora mais? Sou raposa. A gente tem a junta há seis anos. Um beijo, Maria. Valquíria. Lindona. Obrigada, Valquíria. O preso tem contato com o pai? Bem pouco. Tem, mas bem pouco. Bem pouco, bem pouco, bem pouco. Contato mais é pelo celular. O preso não gosta muito de ir pra lá. E assim, quando se fala mais é pelo celular. O preso, ele... E assim, o preso, na verdade, não gosta de ir pra canto nenhum, né? O preso é muito caseiro. O negócio dele é casa. Um beijo, Rejane. Creia. Por que você retornou para o seu sítio? Bom, eu retornei pra cá. Porque, gente, eu fiquei assim pensando, né? A gente fica morando com a vida toda de aluguel. Fica morando a vida toda de aluguel. E a gente nunca vai ter nada na vida, né? Porque vai ficar a vida toda morando só no que era dos outros, né? E aí... Tipo assim... Eu tenho aqui, né? Aí eu fico morando de aluguel. Eu vou pra um canto, vou pra outro, vou pra um canto, vou pra outro, pá. E aí... Tipo assim... E aí a gente acaba que não faz nada no nosso. Porque a realidade é essa. A gente sai dizendo... Ah, eu vou sair, vou morar de aluguel, mas eu vou fazer. Mas às vezes a gente não relaxa. Acaba não fazendo. E vai passando, passa um ano, passa dois. E a gente não tem... Na verdade, a gente não tem um lá mesmo, assim, decente pra chamar de nosso, né? Então eu comecei a pensar bem, a refletir. E decidi voltar pra cá, né? E além também do barulho. Muito barulho lá onde eu tava morando, né? De som. E eu gravo meus vídeos, como vocês sabem, né? Eu preciso de paz. E assim, de lugar tranquilo pra gravar meus vídeos. Né? Som da direita autoral nos vídeos. E também por causa disso, né? Porque a gente tem que cuidar do que é meu, gente. Porque se não cuidar do que é meu, quem que vai cuidar, né? Então eu decidi vir pra cá, crescer minha casa. Vocês vão ver. Vou deixar minha casa bem top aqui, bonita. Né? Pra quem não sabe ainda, aqui, né? Só tem um cômodo pra quem é novo. E eu pretendo fazer o quarto, fazer a casa com três quartos, né? Catielo dela e o meu, o prédio dele. E eu pretendo fazer um quarto com banheiro social, né? O meu quarto, que é o sonho pra mim, ter um quarto com banheiro. Pra muitos pode não aparecer, mas eu sempre sonhei ter um quarto com banheiro pra mim. E vou fazer um banheiro social que é pra casa toda, né? Pra parte da casa. E é isso, né? Então, e também, né? Eu tenho meus filhos pequenos, né? Os outros já estão já se virando, né? E a gente tá hoje viva aqui, amanhã a gente não sabe, né? Então, a gente tem que cuidar do que é nosso. Tem pelo menos um lá, né? Tá? Pros filhos chamarem de meu lá, né? De meu, né? Então, é isso. Flávia, quantas vezes você e raposão... Eu não vou responder essa pergunta, né? É muito interessante. Parece agora de entrar na intimidade dos outros, né? Misericórdia. Quantos anos você tem? Falou a Regiane. Eu tenho 41 anos, tá, meu amor? É Adelma Receita. É Adelma Receita. O que você mais gosta de fazer com seu esposo? O que eu mais gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de sair. Eu gosto de estar com ele. Ah, eu gosto de fazer tudo. Saio, assim, pra tomar cervejinha, né? Quando a gente tem um dinheirinho. Eu gosto de sair pra fazer compra, agora ele tá junto. Ah, eu gosto de fazer tudo, gente. Eu e o raposo, a gente é bem parceiro, graças a Deus. E o seu outro... E o outro filho, que é gêmeo com o Marcos, não anda muito aí. Não, ele não anda muito aqui, não. Ele vem aqui, né? Eu vou ser sincera pra vocês. Ele vem aqui, mas, tipo assim, ele também tá trabalhando, né? Quando eu tava morando lá, na outra casa, lá em cima, ele tava sem trabalhar. Ele ia lá quase todos os dias. Mas aí agora ele tá trabalhando em uma construtora. Acho que é construtora que fala que o negócio de gesso é que ele quase não tem tempo. Aí ele folga só dia de sábado e domingo. Aí geralmente ele aparece aqui sábado. Hoje ele não apareceu, mas nem que a padeira apareceu amanhã. Hoje é sábado, né? Aí ele aparece sempre no final de semana. Aí ele sempre aparece. Todo final de semana ele vem aqui, mas ele não vem aqui todo dia por conta que ele trabalha, né? Chega de noite. Mas ele anda aqui sim, tá bom, meu amor? Maria Ocelia, como é o nome do pai do Presley? Você falou que ele é inscrito no seu canal. O nome do pai do Presley é Bartolomeu. Tá bom? A gente chama de Bartolomeu. Morava no nosso lado da Vitória, no bairro que eu morava. E é, ele é inscrito no meu canal, né? Pelo menos era, né? Não sei se ainda é. Teve uma época que ele tava separado da mulher e aí não sei como foi. Ele acha que ele nem sabia que eu tinha canal. Aí depois acabou descobrindo e aí ele pegou e mandou uma mensagem pra me dizendo que tinha se inscrevido no meu canal, né? Que é no canal que eu como. Aí hoje eu não sei se ele ainda é inscrito, né? A mulher era super ciumenta. Mas ele era inscrito e o nome dele é Bartolomeu, tá bom? Aí também nunca mais, assim... Não sei se ele é, nunca perguntei mais. Mas ele era, tá? Era ou é, não sei. Tá bom, Maria? Um beijo. E Antonieta Mancio colocou. Linda, obrigada, meu amor. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Como é que fala? Espero que tenha respondido aí a pergunta de vocês, tá bom? E eu tô aqui nesse balanço maravilhoso. E a relação que vocês perguntaram aí, qual é a relação, né? Com vocês, seus pais, seus irmãos? É normal, gente. Normal, como qualquer família, né? Às vezes tem algumas tretas, mas tudo normal, né? Ninguém é perfeito. E é isso. É todo mundo na sua. Eu sou uma pessoa que eu não sou mais no meu canto. Eu sou uma pessoa mais reservada, assim. Eu não sou muito de sair. Não gosto muito de estar na casa de ninguém. Sabe? Então, eu sou mais, assim, no meu cantinho. Vocês veem que eu tô gravando pra vocês todo dia. Vocês veem eu gravando em casa, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair. Mas eu gosto de sair pra me divertir. Eu não gosto de sair pra ir pra casa de ninguém. É raro. Gente, é raro vocês verem na casa de alguém. Assim, é raro, é raro, é raro. Eu sempre gostei de estar na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha casa. Não importa ela, gente, que foi. Eu gosto muito de estar em casa. Eu gosto muito de assistir filme. Tá mexendo no celular. Sabe? E eu gosto, assim, e quando eu saio, eu nunca gosto de sair pra ir pras casas dos outros. Gente, eu não sei. Eu sou totalmente diferente de muitas pessoas que, eu acho, adoro, tá, assim. Eu gosto, assim. E outra coisa, dificilmente as pessoas me chamam pra fazer alguma coisa, assim, me chamam. Tipo, assim, ai, Cátia, vai ter tal coisa, vem cá em casa. Gente, eu quase não vou. Pra falar a verdade, eu não vou. Raramente eu aceito o convite pra ir nas casas das pessoas. Sabe? É difícil, difícil, difícil. Eu gosto de sair assim. Eu gosto de sair e eu gosto de sair, quando eu gosto de sair, eu gosto de sair com a minha família. Tipo, eu, meu marido, meus filhos, eu gosto de ir na praia. Eu gosto de, pra mim, sair pra ir na praia, pra ir tomar uma cervejinha, pra ir, assim, fazer um lanche, no supermercado. Essas coisas, sim. Mas, eu não sou, sou mais, assim, caseira. Gosto mais de casa. Aí, quando é pra sair, eu gosto de sair mesmo pra ir pra algum lugar. Nunca, assim, pra passar o dia na casa de ninguém, pra dormir. Misericórdia. Deus me livre. Só se tiver uma grande necessidade. Mas, tirando disso, eu não gosto. E também, eu vou ser sincera pra vocês aqui também nesse vídeo. Eu sou uma pessoa também, que eu não sou de, uma pessoa de muitas visitas. Mas, sabe, assim, eu gosto de visitas, assim, né, da minha família, assim, claro. Se meu irmão vem cá, de vez em quando, tá com... Depois eu tô aqui, ele vem aqui duas vezes. Pai esteve aqui no dia que veio trazer o broco, né. Entrou aqui, né. Minha irmã nunca veio aqui. Mãe também não, mas se vir, serão sempre bem recebidos, né. Mas, assim, eu falo de pessoas, assim, aquelas visitas de fora. Ai, eu tô indo na sua casa tal dia, tô indo pra dormir. Ai, tô indo pra passar o final de semana. Aquelas visitas, assim, eu não gosto. E eu também nunca me ofereço pra ir na casa de ninguém. Vocês acreditam? Eu sou uma pessoa que eu nunca me ofereço pra ir na casa de ninguém. Eu não gosto. Tipo assim, ai, gente, fulano, tô indo na sua casa, não. Tô indo na sua casa pra passar o final de semana. Ai, tô indo pra dormir, não. E quando eu saio pra minha... Quando vocês vão saindo de casa, nunca é difícil. Agora, até assim, na casa do meu cunhado, acho que eu fui duas, três vezes. Que é quem mais vem aqui em casa, é o meu cunhado, o irmão do raposo. Eu adoro ele. Igual assim, adoro não, né. Eu falo adorar, a gente adora Deus, né. Mas eu gosto muito dele. Gosto da minha cunhada, né, que é a esposa dele. São também as pessoas que mais vêm aqui. E é isso. Mais vêm aqui, não. Depois que a gente tá aqui, eles até falaram que vêm cá hoje e nem apareceram. Mas sempre quando a gente ir, assim, aonde a gente vai, de vez em quando eles aparecem. Aí a gente vai tomar cerveja, almoça. Às vezes a gente sai, assim. E é isso, ó. Beijo. Senão eu vou ficar conversando aqui o dia todinho. A noite, ou a tarde todinha. Ui. Ai.